Se eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu queria fazer, como é que eu vou arranjar tempo para investir na bolsa? Você tem esse tipo de pensamento? Sério? E se eu te dissesse que é possível investir na bolsa com 30 minutos por mês de dedicação? Com no máximo uma hora por mês de dedicação? Quer saber como? Isso que eu vou te explicar se você assistir esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa de valores. Sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, não. Método comprovado no longo prazo. E o tema desse episódio de hoje é quanto tempo por mês você precisa para estar sempre em alta investindo na bolsa e como é possível tão pouco tempo. A gente vive numa onda de confusão no que se refere a investimentos. Porque olha só, qual é o cenário desde 3 anos para cá, 2 anos para cá? Cada vez mais a gente vê os investimentos de renda fixa, aqueles mais conservadores, rendendo cada vez menos. A gente sabe que precisa investir na bolsa para ter uma maior rentabilidade. Porque o cenário agora é diferente, a rentabilidade é muito mais baixa. Antigamente a gente tinha uma rentabilidade na renda fixa, nos investimentos conservadores, de 1% ao mês com tranquilidade. Hoje está 1% ao ano para quem está na poupança. Então é um cenário muito diferente. E o legal é que isso motivou as pessoas a irem buscar conhecimento sobre bolsa de valores. Porque agora é questão de necessidade, é questão de sobrevivência, senão eu estou perdendo dinheiro. Tudo que eu compro no dia a dia aumenta de preço, 4,5%, por exemplo, em 2020. E a poupança rendiu 1,4%. Estou perdendo dinheiro, compro menos coisas cada ano que passa. Só que a gente tem uma trava que a gente escuta muitas histórias, já escutou provavelmente, você provavelmente já escutou, histórias de pessoas que perderam muito dinheiro na bolsa. Aquelas vozes que dizem assim, bolsa de valores é aposta, é cassino, é jogo de carta marcada, é muito fácil perder dinheiro nesse tipo de mercado. Esse tipo de mercado é só para um grupinho fechado que domina todas as operações. Essa doideira que é imposta na nossa cabeça. E que por ignorância a gente acaba replicando isso. A gente porque eu já repliquei isso também. E o que acontece? A gente vê, fica com medo mesmo, mas sabe que é necessário, sabe que tem que ir em frente. E quando a gente vai buscar informação, vem notícia, um bombardeio de notícias de tudo que é canto, a todo momento, falando quem é o presidente, o que aconteceu que o presidente fez que está errado, aí o Senado ia tomar uma decisão, tomou outra, na Câmara está sendo votado o projeto XYZ, a expectativa para a empresa tal é que o lucro caia, o lucro estava bom, e aí vem aquele bombardeio de informação e a gente fica perdido. A gente fica olhando gráfico em tudo que é canto. Você entra, começa a pesquisar sobre bolsa de valores, você entra num site e vem um gráfico daqui, te prometendo uma rentabilidade astronômica, daqui a pouco você vai olhar um filme sobre o mercado financeiro, é gráfico, 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 e tudo isso vai minando a tua cabeça. São novidades que surgem toda hora, eu sei se você já percebeu. Se você pesquisar sobre investimentos, já pesquisou pela última hora inteira, o que aconteceu? Você viu um monte de novidade aparecendo, porque o efeito novidade é muito forte. Então começou a virar moda, vamos todo mundo agora investir em ações americanas, aí vai todo mundo lá, tipo ovelhinha, traz o rebanho assim, vamos a ações americanas. Não, agora não é ações americanas mais, agora o investimento em prata é o melhor, aí vai todo mundo pro investimento em prata. Aí, não, agora não é mais prata, agora o negócio é cannabis, vamos pra cannabis, cannabis, investir em cannabis. E aí a gente fica cada vez mais bombardeado de tudo que é canto. E tudo isso, todo esse excesso de informação, essa onda de confusão, faz com que a gente não pare quieto, com que a gente fique ainda mais confuso. Esse é o paradoxo da clareza. Quanto mais confuso eu tô, mais eu busco informação. Quanto mais informação eu busco, mais confuso eu fico. Porque é bombardeio da notícia, é bombardeio de gráfico, eu já acho complicado, é bombardeio de novidade, agora essa é a novidade da moda, agora é isso que vai subir, agora é isso que vai cair, e aí a gente fica sempre olhando praquilo e pensando, poxa, isso aqui parece coisa demais, isso aqui é coisa demais pra mim. Eu preciso muito tempo, só que eu tenho uma profissão que não é ligada ao mercado financeiro. Eu tenho uma profissão específica, eu nem sou bom com números, eu nem sou bom em matemática. Nunca fui, como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí todas essas travas, essas barreiras, fazem o que a gente pense, eu vou ter que dedicar tempo demais pra conseguir investir. Pra eu conseguir aprender esse negócio. Pra esse negócio fazer sentido pra mim, que tem uma profissão diferente, uma realidade diferente, que nunca investi na bolsa, talvez só investi na poupança, talvez nem na poupança, nunca coloquei. Tenho alunos, uma aluna na verdade, que guardava dinheiro embaixo do colchão. Embaixo do colchão. Sério? Isso existe. Então, a gente pensa, poxa, vou precisar de muito dinheiro, muito tempo, pra eu conseguir aprender esse negócio. E muitas vezes a gente se afasta, a gente desiste, a gente deixa pra lá. Vou lá, ah, não é agora. Vou deixar pra um momento que a minha vida estiver mais tranquila. Mas, e se eu te dissesse que com meia hora, uma hora por mês, você consegue investir e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa? E se eu te dissesse? Você sente que precisa de muito tempo? E se eu te dissesse que com meia hora, a no máximo uma hora por mês, você conseguisse estar sempre em alta investindo na bolsa? Você acreditaria? Ó, não vou ser só eu te falando, eu vou te provar isso. Mas dá uma olhada em uma pessoa falando exatamente sobre isso. Como eu também não tenho muito tempo pra ficar ali acompanhando, eu me identifiquei com isso. Porque você faz uma análise do método, faz análise do setor, faz análise e depois só continua investindo, né? Depois você organiza. É simples. Eu achava extremamente complexo. Já pensava, meu, eu sofri tanto por uma coisa tão simples, né? E não que eu me arrependa, né? Mas eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, deveria ter começado a investir bem antes. Eu percebo que eu tinha medo de investir pela falta de conhecimento. Depois que eu entendi e fiz a primeira vez, me organizei, é só seguir o método, é muito simples. Estou extremamente satisfeita. A gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma trilha. Senão, se você não tem muita informação de todo lado, isso só confunde mais. Só confunde. Olha que louco. Eu achava que era muito complexo. Depois eu vi, meu Deus, como é que eu sofri tanto por um negócio tão simples? Por quê? Ela falou uma palavra ali muito importante. A palavra que ela falou que é muito importante é conhecimento. Não adianta ficar buscando informação, 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 bombardeio de informação. Eu preciso de informações estruturadas. Isso é conhecimento. Eu preciso de passo a passo. Quando eu tenho uma trilha, quando eu tenho uma estratégia, eu dedico pouco tempo por mês. Aquilo que parecia complexo fica muito simples. Talvez eu consiga dedicar até pouco tempo por ano. Vai depender de como você queira investir. Eu vou te explicar mais sobre isso daqui a pouco. Mas olha só o que eu quero te mostrar. Mais do que eu te dizer quanto tempo levaria para você conseguir investir por mês, eu fiz diferente. Eu resolvi perguntar para os meus alunos, para pessoas que aplicam o método investidor sempre em alta. O método que te possibilita lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Olha, dá só uma olhada no que eles falaram. Não se trata mais de mim, se trata deles. Olha só. Aqui a gente está na nossa comunidade exclusiva, no Facebook, para os alunos do programa Investidor sempre em alta. Eu fiz uma pergunta aqui. Depois de montar a tua magar, quanto tempo você dedica por mês para os seus investimentos? E olha só. A Adriana comentou aqui. Uma vez ao mês, quando faço aporte, quando investe mais dinheiro, atualizo a planilha para ver onde aporto. Uns 30 minutos no máximo, somando a etapa da compra. Então, para eu ir lá, investir e fazer a minha anotação. O que eu investi? Porque isso vai ser importante para aplicar as técnicas do método. Aqui o Marcos, uma hora. Aqui, Bruno Vieira, 30 minutos no máximo para fazer os aportes mensais. No rebalanceamento, cerca de uma hora, esse rebalanceamento é algo que você vai aprender na jornada sempre em alta 2021. Que basicamente é uma técnica que você pode executar a cada três meses, seis meses ou um ano. Então, mensalmente, 30 minutos. Quando fizer o rebalanceamento, depende qual a periodicidade que você vai escolher, aí vai somar mais uma hora. Cerca de uma hora. Olha só, o Guilherme Rohr. 30 minutos para os aportes mensais e de uma a duas horas em rebalanceamento. Olha o Luiz. Uns 20 minutos em média para fazer os aportes mensais e uns 60 minutos, uma hora para o rebalanceamento. Olha, Andréia, no início do mês eu tiro um dia para fazer os aportes no rebalanceamento e estudar sobre investimentos. Nesse dia, passo pelo menos duas horas e ela gosta de se aprofundar mais nisso. Certo? Poxa, olha quanto tempo. Uma hora por mês. E o que é uma hora por mês? Você já parou para pensar? Uma hora em um mês são dois minutos por dia. Se você não consegue pegar dois minutos por dia para dedicar para o seu futuro, para você transitar da vida que você tem hoje para a vida que você sonha em viver, essa vida aqui que você sonha em viver não é um sonho. Essa vida aqui não é um objetivo, não é uma meta. Essa vida aqui é o que você já desistiu, nem acredita mais. Só que ela só não chega se você não fizer o que tem que ser feito. Dois minutos por dia. Vinícius, como que isso é possível? Como é possível investir com uma hora por mês? Simples. Fiz uma outra pergunta aqui, ó. Uma outra pergunta aqui para os alunos. Dá uma olhada. Nessa outra pergunta aqui, ó, eu perguntei. Boa tarde, investidores sempre em alta. Quero um feedback sincero de vocês. Quanto tempo você leva hoje para analisar uma ação e investir? Olha só. Minhas primeiras análises foram um pouco mais demoradas, normal. Estava montando a Magar. Primeira vez que fez isso, primeira experiência. Hoje, não demora mais que cinco minutos. Olha o Bruno, no máximo dez minutos. Olha a Deise. Estou começando a montar a Magar, acho que em média uns quinze minutos, para ver as três etapas passo a passo, como ensinado no programa. Olha o Magson, cinco minutos. Luiz, cinco minutos. Pedro, em torno de dez minutos para fazer a análise completa. Maurício, cinco minutos. E Georgia, mais ou menos dez minutos. E Georgia, mais ou menos dez minutos. Poxa, como que isso é possível? Como é possível um pouco tempo? Aqui tem uma chave. Muito provavelmente você acredita que é complexo investir, que a gente precisa ser especialista para investir, fruto de tanta informação diferente, tanta notícia, tanto gráfico, tanta exposição, tanta novidade que parece que a gente tem que acompanhar. Parece que a gente tem que acompanhar. E aí você acredita que precisa de muito tempo. Só que, pelo contrário, como assim pelo contrário? Talvez você acredite que a gente precisa saber tudo sobre uma empresa para investir na ação daquela empresa, por exemplo. E tem gente que quer pegar o balanço contábil de uma empresa e revirar e ler todo ele. Quer pegar um resultado financeiro de uma empresa e ler todo ele. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Para que adianta eu saber qual é o nome do diretor financeiro da empresa? Isso não importa. Importa o quê? Como passar do tempo? Como passar das crises? Como que essa empresa se comporta? Ela tem um histórico de lucro? Ela é lucrativa? Hoje ela dá lucro? Isso é importante. Agora eu saber o tintim por tintim, a migalha, eu saber a virgulazinha. Isso não me faz ter resultado. Isso vai fazer eu ser detalhista demais onde não vai me dar resultado. Você já ouviu falar em um cara chamado Pareto? Esse cara chamado Pareto, ele é responsável pela lei de Pareto. Em que ele comprova, lá com o estudo que ele fez lá com os tomates, ele comprova que 80% do resultado vem de 20% do esforço. Os outros 20% de resultado vem de 80% do esforço. Sendo que esses 80% muitas vezes nem vem os 20%. É possível de vir. Então, eu preciso focar onde é mais importante. Eu preciso pegar aquele mar... Imagina um funil. Imagina um funil, tá? Um funil aqui, ó. Deixa eu te mostrar isso aqui. Isso aqui é o mundo da confusão. São as informações, gráficos, notícias, balanços contábeis, relatórios. E aí você tem esse monte de informação. Quando você começa a refinar e filtrar aquilo que é mais importante, resta isso aqui. Isso aqui vai te dar a maior parte do resultado. Onde que a gente foca? Se matar aqui pra tentar ter esses 20% a mais de resultado ou concentrar e fazer bem feito os 20% que dão 80% do resultado. O que é mais inteligente? Eu focar naquilo que realmente importa. Eu não quero saber quem é o presidente da empresa. Eu não quero saber se vai mudar. Eu quero saber se aquela empresa é boa, eu quero saber se ela dá lucro, eu quero saber como é que tá o endividamento, eu quero saber como é que ela se comportou num momento de crise, por exemplo, eu quero saber quanto que tá o preço que eu tô pagando por aquela ação. Isso eu quero saber. Agora, eu ficar na minúcia que não vai me dar resultado não faz sentido. Só que muita gente, quando não tem direção, compensa no excesso. Quando não sabe o que fazer, fica lendo tudo que é canto sobre uma ação pra investir. Ah, a ação do Banco Inter, ele disse que é boa. Beleza, eu começo a ler em tudo que é canto. Por quê? Porque eu não tenho direção. Eu não sei como identificar como ela é boa. Então, eu compenso o excesso. Eu começo a ver opinião de um, opinião do outro. Pergunto pra um, pergunto pra outro. Vejo mão de opinião, não tenho segurança pra investir. Não sei se eu tô fazendo o investimento certo. Eu só tô seguindo a opinião de alguém e dedicando muito mais tempo pra isso. Quando eu sei o que tem que ser feito, quando eu sigo um processo, um checklist claro, que é comprovado, que dá resultado, aí eu dedico muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E essa crença que talvez você tenha, que tem que ser especialista pra investir, hum, essa é muito perigosa. Muito perigosa. Ontem mesmo eu fiz uma live em que eu falava, em que eu comprovei por que cargas d'água uma pessoa investindo por conta própria, independente da profissão, independente se já investiu alguma vez na vida, se já teve algo ligado com números, independente de qualquer coisa, é muito tranquilo ter uma rentabilidade maior que um especialista. Só que eu quero deixar, por N motivos que eu listei, só que eu quero deixar aqui mais claro pra ti uma coisa. Os especialistas do mercado financeiro já quebraram, já faliram um fundo de investimento. Então a gente acha, ah, eu preciso ser especialista, tem que ter muito artifício técnico, tem que me aprofundar muito pra eu conseguir ter resultado. Olha só, um especialista, dois especialistas, dois prêmios Nobel de Economia já faliram, já quebraram um fundo de investimento. Olha só, personagens do mercado, Merton e Scholls, o Nobel por trás da queda do LTCM. Esse aqui é um fundo que quebrou, que foi a falência em 1998, ó. Os estudiosos que criaram um modelo de precificação de opções, mas tropeçaram na incerteza dos mercados. Olha só o que que diz, vou destacar aqui pra você o que é mais importante, ó. Esses dois, eles criaram a fórmula Black Scholls, com participação do Fisher Black, ok. Esse modelo, ele foi introduzido em 1973 e desde lá ele é trazido como um modelo de a gente conseguir prever o futuro. É como a maioria dos especuladores fazem achando que estão investindo. Eles tentam projetar qual que é o preço, o preço, o valor de alguma coisa exatamente e aí eles querem chutar isso. E aí eles são investidores da esperança. Eles chutam com base num modelo, numa fórmula de cálculo que vale a pena investir em algo com base nas expectativas deles. Porque toda essa fórmula aqui é com base em expectativas. E aí, olha o que aconteceu. O próprio Merton, um dos criadores, ele afirmou que o fundo, esse LTCM que foi a falência, ele casaria a melhor teoria de finanças com a melhor prática de finanças. Ó, com dois agraciados com o prêmio Nobel à frente, com uma equipe que ainda contava com o ex-presidente do Banco Central de Nova York, um famoso trader que chegou a vice-chairman do Salomon Brothers, o LTCM tinha tudo pra ter sucesso. Só que o que aconteceu? Essa aqui é a fórmula, ó. Olha só, você acha que você precisa disso aqui pra investir? Isso aqui é o que prêmios Nobel de Economia criaram, parece lindo, foi premiado, é usado até hoje por um monte de gente, só que levou um fundo à falência. Olha só, os primeiros anos renderam ao fundo uma taxa de retorno anual próxima de 40%, o que colocou ele nos holofotes. Só que eles explicaram que, ó, a proposta era ganhar com pequenos, pequenos juros, pequenas rentabilidades em milhares de operações, fazer operações muito rápidas, outras operações, o que a galera adora falar sobre os robôs de investimento, que podem ter o mesmo fim. Ó, varrendo níqueis que outros não conseguiam enxergar. E olha só o que aconteceu. Ó, a ascensão do LTCM foi tão espetacular quanto a sua queda. A ruína, a quebra do fundo de investimento, veio em 1998 com a crise russa. O país, ele tinha dado calote nos seus títulos, aqui tem mais informações sobre o que aconteceu. Mas olha só, olha só, qual era o argumento dos três camaradas que quebraram esse fundo de investimento? Qual era o argumento? O ocorrido na Rússia não trazia precedentes na história dos mercados emergentes até então. Então, o que aconteceu? O que que levou esse fundo a falir? Falta de humildade. Isso é o que levou esse fundo a falir. Prêmios Nobel de Economia, um ex-presidente do Banco Central, eles pegaram, criaram um modelo de cálculo, tentando prever o futuro. Eles contaram que aquilo que nunca tinha acontecido antes, nunca ia acontecer. Simplesmente porque nunca tinha acontecido. A mesma coisa que me falavam quando eu falava sobre o dólar, e me diziam, nunca vai chegar a 5 reais, nunca vai ultrapassar 4,50, nunca vai ultrapassar 5,50, 6 reais, te digo com facilidade que pode passar 15. E posso comprovar numericamente isso. Por quê? E isso é só uma contemplação de possibilidade. Eu não estou nem aí se eu acho que vai acontecer ou não. No momento em que eu dependo de que um cenário que eu traça aconteça para eu ter resultado, eu nunca vou estar sempre em alta. Eu vou lucrar quando eu tiver certo e eu vou perder quando eu tiver errado. Se eu me expor de uma maneira como prêmios Nobel de Economia se expuseram, eu posso quebrar e perder todo o dinheiro investido. Por isso é tão importante eu ter maturidade, eu ter humildade ao investir, eu vou saber que eu não consigo prever o futuro. E eu me posicionar de forma a eu conseguir ter resultado independente se a bolsa subir ou cair. Eu não vou querer provar que eu estou certo. Tanto faz se foi com opções, se foi com ações, se foi com dólares, se foi com ouro que eu tive rentabilidade. Não estou nem aí para o meu ego, para o meu orgulho de eu dizer, eu sabia que isso ia subir. Dane-se! Não quero saber o que vai subir. Por quê? Porque eu nunca vou saber. O que eu quero é ter resultado independente do que vai acontecer com a bolsa. Quando eu me concentro nisso, eu me concentro não em tentar prever o futuro, não em tentar projetar o que vai acontecer com uma ação, não em tentar projetar o que vai acontecer com um investimento, não analisar o futuro porque ele está no futuro, poxa vida. Eu me concentro em me expor aos investimentos de uma maneira inteligente. Eu me exponho e eu vou viver minha vida. Vou fazer o que eu quero fazer. Qualquer outra coisa. Eu vou trabalhar, vou cuidar da minha família, vou ficar com meus filhos, vou viajar, não sei. Qualquer outra coisa. Por quê? Eu ficar olhando para aquele negócio, eu ficar projetando, eu ficar xeretando, não vai reverter em maior resultado. Não vai reverter porque eu ainda não consigo prever o futuro. Então eu me exponho para ter rentabilidade e deixo que o tempo trabalhe ao meu favor. Isso é investir. É o meu dinheiro trabalhando por mim. Não é eu ficar lá horas e horas e horas por dia, por semana, por mês, estudando, estudando, estudando. Não vai adiantar meu dinheiro, não vai crescer mais. Eu preciso largar esse mundo da informação e eu preciso de conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho passo a passo, estruturado. E aí eu dedico muito pouco tempo. E olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. Deixa eu mostrar para vocês. Estou jogando aqui no Google agora, agora, nesse exato momento. Modelo de precificação de opções e coloquei aqui black. Ó, até hoje é usado. Olha só. Até hoje é usado esse modelo. Ó, entenda o modelo que fez um fundo falir. O que é o modelo que fez um fundo falir? Olha aqui, 2020, 2019. É coisa recente. O fundo que quebrou por causa disso, por causa da aplicação disso, foi em 1998. Só que não adianta. As pessoas não aprendem. Elas querem tentar prever o futuro. Ao invés delas se exporem aos investimentos de forma a conseguir ter rentabilidade independente do que acontece. Não importa o que vai acontecer no futuro. Entende? É por isso que a gente consegue investir com tão pouco tempo. Porque a gente foca no que dá resultado. A gente não foca no que acha que vai acontecer. Esquece o futuro. Esquece o passado. Foca no presente e em se expor de forma a conseguir lucrar independente do que acontecer. Essa própria... O que faz você pensar, talvez, que precisa de muito tempo para investir na bolsa, é essa crença de que isso é coisa de especialista. Essa crença de que você precisa analisar gráfico. Não precisa olhar nenhum gráfico para investir na bolsa. Essa crença de que você tem que estar por dentro das notícias, tem que estar comprando a notícia. Talvez essa crença de que você tenha que ler todo o balanço contábil de uma empresa antes de investir em uma ação. Só que não faz sentido algum fazer tudo isso. E mais, a gente fica meio bombardeado por essas informações que vem... Tudo que é canto, né? A projeção é que o lucro da empresa aumenta. A projeção é que o lucro da empresa cai. O endividamento da empresa tal deve subir tanto até tal ano. A taxa selic vai fazer com que... O aumento da taxa selic vai fazer com que o endividamento das empresas se eleve até tal patamar, até tal ano. Esse monte de barulho, 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 invade a gente e a gente presta atenção nessa porcaria. Sendo que, na verdade, o que deveria fazer? Se você for parar para pensar, quando eu estou investindo em ações, só é divulgada uma informação relevante a cada quanto tempo? A cada minuto? Porque as notícias saem a cada minuto? Não. A cada três meses. Porque uma empresa, ela só divulga os seus resultados financeiros, o quanto ela teve de lucro, o quanto ela teve de prejuízo, que tamanho está o endividamento dela. Tudo isso, ela faz um informe a cada três meses. Todo o resto das informações é só barulho, é só confusão. A única coisa que importa para mim é, quanto que está o lucro dessa empresa? Continua lucrativa? Continua com o endividamento controlado? Essas informações são relevantes. Agora, eu ficar escutando a opinião de um, de outro, do fulano, do deltrano, que está chutando o futuro, ele vai acertar uma vez, vai errar outra e vai ficar nessa vida de eu estou rico, estou pobre. Entende? Não faz sentido você focar nesse mar de informações que não te dá clareza. Você precisa focar no pouco que é certo, que tem uma informação relevante. Se eu for pensar no universo dos fundos imobiliários, uma vez por mês saiu uma informação relevante. Então, se você lê sobre ações mais de uma vez a cada trimestre, se você lê sobre fundos imobiliários, sobre o mesmo fundo imobiliário, uma vez, mais de uma vez a cada mês, você está perdendo tempo. Você acha que está ganhando tempo, mas você está focando só em informação espalhada, não em conhecimento. O conhecimento te gera atalho. Atalho. Então, quando eu vou analisar uma ação, eu analiso uma ação, decido investir na ação. Daqui a três meses tem uma nova informação relevante. Eu vou analisar essa informação relevante daqui a três meses? Não. Tem muita gente que me pergunta, Vinícius, de quanto tempo você reanalisa as suas ações? Eu reanaliso uma vez por ano. Por que eu reanaliso uma vez por ano? Porque imagina só, imagina que uma empresa, ela tem um certo negócio, ela está tocando o negócio, está tendo uma lucratividade boa, está certinho, ok. Aí acontece um trimestre que ela tenta mudar a estratégia, ela tenta melhorar a lucratividade que ela vem tendo. E ela erra na estratégia. E aquela estratégia faz ela ter prejuízo em um trimestre. Se eu for analisar de novo, depois de três meses, aquela ação, eu vou, talvez, eu venha a tomar uma decisão de não investir mais naquela empresa, naquela ação, porque ela teve um resultado ruim pontual, que ela já vai parar de usar aquela estratégia. Aquele prejuízo lá foi pontual e não vai se repetir, não vai acontecer em um outro trimestre. Mas se eu fico toda hora olhando o resultado, eu vou tomar uma decisão enviesada, com base em um período muito curto de tempo. Então eu prefiro deixar um ano acontecer, porque um ano é um ciclo. Às vezes as empresas, geralmente, elas se programam por ano. Elas fazem um planejamento estratégico, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Então, eu espero um bom período de tempo para eu ir lá e reanalisar. Com isso, eu vou reanalisar minhas ações uma vez por ano, exceto em alguns casos específicos que eu posso analisar um pouco antes, depois de uns seis meses, pelo menos. Agora, menos do que isso, não, porque senão eu vou ter uma informação que é muito pontual. E aí eu tomo uma decisão pontual, ao invés de olhar o todo, sendo que o meu foco tem que estar no todo. Quando eu vou investir em fundos imobiliários, a mesma coisa, eu olho todo mês? Não, não olho todo mês, eu olho também uma vez por ano. Quando eu vou investir em dólar, vou investir em ouro, vou investir em títulos públicos, eu tenho que me expor da forma que se encaixa melhor para os meus objetivos, para a minha vida, para a estruturação da minha magar, que é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta, entende? Então, por isso que você precisa ter um pouco de tempo, no máximo uma hora por mês. E uma hora por mês são dois minutos por dia. Só que eu sei que ninguém tem uma hora por mês. Eu sei que a gente está acostumado a dedicar muito mais tempo e nem percebe, né? Quanto tempo a gente fica nas redes sociais lendo sobre investimentos? Só que tempo ninguém tem. A gente precisa priorizar tempo. Então, se eu não tenho tempo para investir, se eu não tenho tempo para aprender a investir, saiba que ninguém tem. O que você vai ter que fazer é decidir priorizar. Porque imagina só, uma pessoa que nunca faz exercício físico, come bastante açúcar, ela vai lá e adquire uma doença chamada diabetes, tá? Não é hereditário, foi justamente por causa do estilo devido a ela. Essa pessoa, nesse momento, ela vai fazer o quê? Opa! Cortou o açúcar, começou a fazer exercício. Antes ela não tinha tempo. Agora ela tem. Por quê? Porque ela tinha um motivo bom o suficiente. Tinha um motivo forte o suficiente para ela mudar as prioridades dela. Uma pessoa que desenvolve uma doença autoimune por causa da alimentação que ela tinha. Ou simplesmente surgiu essa doença autoimune e não sabe a origem e ela tem que mudar o estilo devido. Pronto! Ah, eu não tenho tempo para cozinhar comidas que eu preciso comer para não ser impactada com sintomas, etc. Acabou. A partir daquele momento, ela vai priorizar o tempo porque ela tem um motivo forte o suficiente. No meu caso, no meu caso, quando eu fui servir o exército, na minha primeira semana eu tive uma lesão no pé. Eu não tinha tempo para nada, para absolutamente nada. Eu fazia faculdade, eu estava servindo o exército e eu tive uma lesão no pé. Só que a partir daquele momento eu colocava gelo 4 horas por dia. Porque eu tinha que colocar, senão eu não conseguia dormir. Simples. Eu tive que priorizar o tempo a partir daquele momento porque eu tinha um motivo forte o suficiente. 2017, eu tive que tirar a vesícula. Porque a minha vesícula do nada, não tinha pedra nem nada. Ela inflamou. Naquele tempo eu não tinha tempo para absolutamente nada. Eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Nunca tinha tempo para nada. Naquele momento eu tive que ficar 30 dias parado. Simplesmente parado. Porque deu complicação. Quase tive que ir para a UTI, etc. Quando alguém, quando tem um velório, alguém falece, que é especial para você, você não arruma tempo? Gente, ninguém tem tempo. Tudo é prioridade. Tudo na vida é prioridade. Dinheiro é prioridade. Tempo é prioridade. Atenção é prioridade. Tudo é prioridade. Se eu pegar agora, você que acredita que não tem uma hora por mês para investir. Se eu pegar e auditar o teu celular, eu ver lá quanto tempo você gasta no Instagram, no YouTube, Netflix, televisão, WhatsApp, só rolando. Não é nem fazer nada, só rolando. Só rolando. Não é fazendo nada, não é consumindo, não é aprendendo. Rolando feed, rolando stories. Quanto tempo você acredita que dá? Dá dois minutos por dia ou não dá? É claro que dá. Além disso, se você acha que você não tem tempo, é justamente por não ter tempo que você deve investir o quanto antes. Por quê? Por quê? Eu não sei se você já parou para pensar, mas olha só. Investir nada mais é do que comprar tempo. Hoje você tem 24 horas. Você gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas? Você gostaria? Eu vou te dar uma fórmula para o teu dia ter 32 horas. Olha só, vou explicar. Vou explicar o que acontece. No fim das contas, quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente não está em busca de mais dinheiro. Quando a gente investe, a gente está em busca de tempo para as coisas que a gente realmente gostaria de fazer. Quando a gente investe, o que a gente quer? A gente quer, na verdade, no fim das contas, ter dinheiro suficiente para ter a liberdade de a gente dedicar o nosso tempo para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente mais gosta. A gente não quer o dinheiro. O dinheiro, ele é um veículo que me possibilita ter liberdade. Que me possibilita ter mais tempo para aquilo que eu realmente considero mais importante. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Quando a gente investe, a gente quer mais tempo, no fim das contas, porque eu consigo mais dinheiro, com mais dinheiro eu consigo ter mais liberdade para fazer o que eu quero fazer e para eu usufruir de coisas que eu gostaria e hoje eu não consigo. Quem quer alcançar a sua independência financeira, por exemplo? Na verdade, você não quer alcançar a independência financeira. Você simplesmente quer fazer o que você bem entender com o seu tempo. Você não quer mais ter a dependência de trabalhar para se sustentar. Então, lá no fim, lá na ponta, no fim, no fim das contas, o que a gente quer é mais tempo. E existe uma forma de você fazer o teu dia sair de 24 para 32 horas, sem você ter que trabalhar 8 horas a mais. Isso que eu quero te dizer. Como isso é possível? Quando você coloca como prioridade investir. Por quê? Por quê? Olha só. Vamos traçar um exemplo aqui, tá? Hoje, você dedica tempo para gerar dinheiro. Você trabalha para gerar dinheiro. Então, você vai lá, trabalha durante um certo período de tempo e você gera dinheiro. Só que, e se você pudesse gerar mais dinheiro sem dedicar tempo para trabalhar mais? O nome disso é investir. É você gerar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Então, preparei um exemplo aqui. Se você trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, 5 dias por semana, você trabalha durante mais ou menos 176 horas por mês. 176 horas por mês. Olha só. Se você tem um salário de R$3.000 por mês, R$3.000 por mês, a sua hora vale R$17. Você pode pegar agora o seu salário, a sua renda e dividir pelo número de horas que você trabalha. Faz esse exercício. Faz esse teste. Pega o quanto você ganha, divide pelo número de horas que você trabalha. Você vai descobrir quanto vale uma hora do seu trabalho. Nesse caso do meu exemplo aqui, que eu peguei uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, ela trabalha 176 horas por mês. Se tem um salário de R$3.000, a sua hora vale R$17. Isso é o que essa pessoa ganha por hora trabalhada. Ou seja, a cada R$17 que ela ganha investindo, é uma hora mais devida que ela ganha. Por quê? Porque lá no fim das contas, para ela atingir a sua independência financeira, ela não vai ter que trabalhar só uma hora. Então, ela ganha uma hora devida, de liberdade, de independência para ela fazer o que ela quiser. Entende? Se você ganha R$34 investindo, significa, essa pessoa, que ela ganhou duas horas de vida. Faz sentido? Se você ganha R$170 investindo, essa pessoa ganha mais de um dia de trabalho, mais de um dia de vida. São 10 horas de vida. Porque você não está trabalhando para gerar aquele dinheiro. Então, você ganha esse tempo. Na verdade, você compra esse tempo a custo zero. Faz sentido isso? Porque, no fundo, a gente quer mais tempo. E é fácil conseguir mais tempo. Às vezes, a gente fica nessa loucura pensando, meu Deus, eu queria ter mais tempo para fazer, eu queria fazer várias coisas da minha vida e não consigo. Ah, já fez tal coisa? Ah, não tive tempo. Ah, não tive tempo. Ah, não tive tempo. Ah, não tive tempo. Você não deu prioridade para aquilo. Como que você consegue ter mais liberdade e independência para fazer o que você quiser e nunca mais ter que falar a frase, não tive tempo? Quando você investe. Porque, quando você investe, você compra tempo. Os ganhos que você tem sem precisar trabalhar é horas de vida que você ganha lá no fim das contas, que você não vai precisar trabalhar para conseguir gerar esse dinheiro que você já gerou antes investindo, fazendo algo que não te demanda tempo. Entende? Então, independente do quanto tempo você tem hoje, independente se você tem três profissões, independente se você dorme quatro horas por dia, na minha visão, na minha opinião, investir tem que ser a sua prioridade. Independente se você tem, independente se você não tem tempo. Por quê? Se você tem tempo, você vai potencializar isso. E cada vez ter mais tempo para fazer o que você quiser. Para você nunca mais ter que dizer na vida, não tive tempo para fazer tal coisa. Se você não tem tempo, a única forma de você conseguir ganhar tempo é investindo. Se você sempre depender de uma renda, fruto do teu trabalho, do teu esforço, tu tem 24 horas. Não tem como escalar mais isso. Como que tu escala mais isso? Quando tu consegue gerar dinheiro, multiplicar o teu dinheiro, isso é investir sem precisar trabalhar mais por isso. Aí tu começa a chegar mais perto da liberdade. Se não, não tem como. Só que qual o problema que te trava? A crença de que você precisa estar sabendo de tudo. Taxa Selic vai subir ou vai cair? Vai ter lockdown? Vai ter quarta, quinta, sexta, segunda, terceira onda? Que a inflação, o presidente... Tem que saber tudo isso para investir? Não, você não precisa saber de nada disso. Tudo o que você precisa fazer é o seguinte. Ter humildade ao investir, controlar o teu ego. Por que o teu ego? Talvez você nem saiba, não tenha refletido esse ponto. Mas muitas vezes a gente quer saber o que vai subir, o que vai se rentabilizar. Não tem como. Você tem que se expor de forma humilde, dizendo assim, eu sei que o mundo é incerto e eu não consigo prever o que vai acontecer com os investimentos a partir de hoje. Agora, eu quero me expor de forma a lucrar, independente do que acontecer a partir de hoje. A partir desse momento, você vira a chave. Antes você estava com a chave virada para o quero estar certo. Agora você está com a chave virada para o quero ter resultado, quero lucrar. Esse é o teu objetivo investindo. Não é tu provar para ninguém, nem para ti mesmo, que você estava certo, que o investimento ia subir e ia cair. Dane-se isso. Dane-se. Não faz sentido. Você investe para quê? Ter lucro. Ponto. Porque esse lucro vai te possibilitar ter liberdade, ter mais tempo. Você precisa dedicar tempo para isso hoje, para conseguir ter mais tempo depois. Certo? Agora, o que vai subir, o que vai cair, se você vai acertar ou não, dane-se. Não importa de onde vem o lucro. Importa somente que ele venha. Você precisa esquecer o futuro, esquecer as projeções, esquecer o passado, o que já aconteceu, o que vem acontecendo. Você foca só no hoje. Você controla só o hoje. Você não controla o investimento que vai se valorizar. Você controla os investimentos que você vai escolher. E aí você tem que escolher aqueles que estão mais preparados para se valorizar. Ponto. Você tem que pagar barato por um investimento, por uma ação, por exemplo. Tem que pagar barato por uma empresa rentável. Por uma empresa com endividamento controlado. Se vier uma crise que é bem natural acontecer, se vier uma crise grande, ela não vai falir. Ela vai continuar tendo lucro. Ela não vai virar e começar a ter prejuízo. Entende? Você só controla o hoje. Você não controla o que está lá no futuro. Você tem que simplesmente pagar barato por algo que é bom. Isso que você tem que fazer. Você tem que pegar os outros investimentos, saber se expor os investimentos, combinar ações com antiações. E aí você cria uma máquina. Essa máquina se chama MAGAR. MAGAR é uma sigla. MAGAR é a carteira de investimentos, é a estrutura de investimento de um investidor sempre em alta. É a MAGAR que faz todo investidor, toda investidora sempre em alta, conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É ela que faz, não é a gente que fica igual um ratinho de escritório, olhando para o computador, vendo gráficos, vendo várias telas. Quem é que você tem mais de uma tela para investir? Pelo amor de Deus. Não. Eu monto a estrutura, a estrutura trabalha por mim. Se não, eu estou arrumando mais um trabalho. E aí, quando que eu vou ter tempo se eu estou sempre trabalhando e não tenho nada que me gere uma renda passiva? Ou seja, uma renda que não é o objetivo eu consumir agora, o objetivo eu acumular e multiplicar para eu alcançar os meus objetivos, que cada um tem os seus próprios objetivos. Mas é essa máquina que faz a mágica acontecer. Eu só programo ela. Não sou eu que tenho que ficar xeretando toda hora olhando. Eu tenho que selecionar só os tipos de investimento que vale a pena. Esse monte de siglas, essa sopa de letrinha, eu esqueço tudo isso. E o filtro, lembra do funil que eu te expliquei, lá da análise de ações? Esse funil serve para tudo. Tem CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Debênture, CRI, CRA, Ação, Fundo Imobiliário, tudo aqui em cima. E aí, eu filtro só o que vai fazer eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Só o que vai fazer eu conseguir lucrar mais do que se eu investir só em ações e ainda lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa, com uma volatilidade muito baixa, com uma oscilação de preço, inclusive no curto prazo, extremamente baixa. Então, eu foco nisso, em me expor ao que faz sentido. Eu largo aquele mar de informação e foco só aqui, só em poucas informações ligadas, que é um conhecimento estruturado, um passo a passo, assim eu economizo tempo. E economizando o tempo, eu consigo investir, consigo ter resultado e tendo resultado, eu compro o tempo. Essa é a estrutura, basicamente. Então, eu preciso me concentrar em me expor, combinar os investimentos de forma que eu esteja sempre em alta. Certo? Sempre em alta. Por que eu tenho que estar sempre em alta? Porque senão eu vou ganhar quando a Bolsa subir, perder quando a Bolsa cair e eu demoro muito mais tempo para chegar onde eu quero chegar. Então, o que o investidor sempre em alta faz? Só para você entender. Ele monta a sua magar, monta a sua estrutura de investimento, a sua carteira de investimentos, do investidor sempre em alta, ele define de quanto e quanto tempo ele vai fazer o rebalanceamento, que é uma técnica, tá? Ele usa várias técnicas para montar a sua magar, o rebalanceamento é uma técnica à parte. Ele define, vou fazer a cada três meses, vou fazer a cada seis meses, vou fazer a cada um ano e pronto. Ele toma essa decisão, dali em diante ele vai respeitar essa periodicidade. Se ele vai lá e decide que é uma vez por mês, está tudo bem, eu não considero o melhor, com base em dados. Trimestral, semestral e anual, é o que dá os melhores resultados. Aí ele faz isso a cada três, seis ou doze meses. Ele vai investir mais todo mês? Ele vai lá e investe mais todo mês, vai dedicar ali, como meus alunos falaram, 20 minutos, 30 minutos por mês, no máximo. Quando for fazer o rebalanceamento é mais tempo, uma hora, alguns falaram até duas horas, mas na média vai dar uma hora e meia, digamos assim. E pronto, só isso. E vai ter gente que vai escolher, olha só, vai ter gente que vai escolher investir uma quantidade de dinheiro por ano. Vai ter gente que ganhou uma herança, por exemplo, tem dois alunos que me comentaram que ganharam herança. E aí eles queriam investir a herança. Uma foi lá e investiu e pronto, investiu a herança, só vai fazer os rebalanceamentos, não vai aportar mais. E tem um outro aluno que eu sinceramente não sei como que ele vai fazer, mas ele ganhou uma herança, ele pode investir mais todo mês ou não. Então essa pessoa, digamos, ganhou uma herança, tem um patrimônio, quer investir e não quer aportar mais todo mês. Se ela quiser, ela pode olhar os seus investimentos uma vez por ano, porque ela não vai aportar mais dinheiro todo mês. É importante investir, aportar mais dinheiro todo mês? É, isso acelera muito a tua jornada, porque imagina, é uma máquina, imagina que é uma churrasqueira, tá? Quanto mais lenha você colocar, mais o fogo aumenta, né? Então, é bom que você fique alimentando esse fogo pra esse fogo crescer alto, ficar bem forte, bem alto, né? Se você não pode, tá tudo bem. A sua fogueira vai estar ali e ela permanentemente vai estar crescendo, mas não tanto quanto poderia se você fosse lá, se organizasse e aportasse todo mês. Mas você pode fazer isso e pode olhar para os seus investimentos uma vez por ano, se você quiser. E talvez você esteja pensando agora, meu Deus, mas Vinícius, eu vou ter que aprender a investir, eu não tenho tempo pra aprender a investir. Uma hora por mês pra investir eu tenho, mas o tempo pra aprender eu não tenho. Só que não existe esse negócio de não tenho tempo. Se você, nesse momento, você chegou até aqui e você não entendeu que você ganha tempo dedicando tempo pra aprender a investir, se isso não se tornou uma prioridade na tua vida agora, eu não sei quando que vai virar, isso não é uma prioridade na tua vida. E se não for uma prioridade, tá tudo bem. Só não diz que não tem tempo, porque a gente tem tempo pra tudo. Só isso não é uma prioridade, nem que seja agora. Mas não mente pra ti mesmo. Não fala que você não tem tempo, você tem pra fazer o que você quiser. Só não é uma prioridade e tá tudo bem. E saiba das consequências. Qual é a consequência disso? Você vai continuar nesse mar de confusão, lendo toda hora, você tem um intervalinho, você entrou numa fila, você foi no banheiro, você pega o celular e começa a ler notícia, ler informação e vive nesse mar de confusão, vai gastar muito mais tempo no fim das contas. Ou você vai desistir. E desistindo, você, no fim das contas, vai dedicar muito mais tempo lá no final. Vai ter que trabalhar muito mais pra chegar onde você quer. Talvez os sonhos que você gostaria de realizar não vão ser mais possíveis. Por quê? Porque você pode dedicar um pouquinho de tempo agora, pra ter muito mais tempo amanhã, montando uma máquina que trabalha por ti. É isso. Você só precisa dar um sprint, dedicar um período de tempo, aprender, me posicionei e pronto. Agora essa máquina trabalha por mim. É como se você contratasse um funcionário, um funcionário. Contratando-se um funcionário, na verdade não é um funcionário não. O teu dinheiro investido é um escravo. Cada real que você tem investido é um escravo. Só que no nosso mundo aqui, a escravidão não é algo ruim. Tá? Nesse nosso mundo hipotético que eu tô falando agora. É um escravo que você tem, é um funcionário que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não reclama, não come, não pede salário, não pede nada. Isso é cada real que você vai lá e investe. Então se você não quer ter funcionário, trabalhando por você sem você ter que pagar um salário pra ele, eu não sei o que é atrativo pra você na vida. Porque isso é que vai te possibilitar ter liberdade e independência no nível que você quiser. É só se planejar pra isso. Entende? Mais importante que a velocidade e a direção. Porque 5 minutos por dia todo mundo tem. Então, poxa, você não tem muito tempo pra se dedicar a aprender, foca num conhecimento, num passo a passo estruturado que vai te atalhar muito a vida. 5 minutos por dia, foca na direção. Depois você foca na velocidade. Pode focar na direção e na velocidade, é tudo bem. Mas o mais importante é a direção. Saiba o que fazer, senão você vai só perder dinheiro várias vezes e vai sair muito mais caro no fim das contas. Então foca na direção, depois pega a velocidade. E se agora, nesse momento, você me diz assim, mas Vinícius, mesmo assim eu não tenho tempo. Eu preciso te dizer. Então isso não é uma prioridade na sua vida e tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. Só não é uma prioridade. Porque quem quer dar um jeito dá, quem não quer dá uma desculpa. Só que nunca esquece, nunca esquece. Duas coisas, dois recados muito importantes. Investir é comprar tempo. É você trocar pouco tempo hoje por muito tempo amanhã. Esse amanhã não é longe. É só você saber o que tem que ser feito. Quando você pensa nisso e sabe que você tá comprando tempo, isso passa a ser uma prioridade. Porque você sabe que você vai ter que trabalhar muito menos pra conseguir chegar no mesmo lugar onde você quer. Cada semana que você procrastina e deixa pra depois, efetivamente, não ficar olhando um monte de coisa dispersa pra pegar informações. E efetivamente aprender a investir, seguir um passo a passo, um método estruturado, um só caminho. Uma semana que você procrastina são meses de trabalho a mais daqui 5, 10, 15 anos. Não sei qual é o planejamento pra você alcançar os objetivos que você quer. Mas por quê? Porque você tá deixando de comprar tempo. E com o passar do tempo, o teu dinheiro, ele sempre vai rendendo, ele fica um... Olha, você investiu um valor assim. Aí, depois de um ano ele cresce, depois ele cresce, depois ele cresce, depois ele cresce. Então, vira uma bola de neve. Cada vez você ganha mais dinheiro. Ou seja, você multiplica mais o seu dinheiro. Tendo a mesma rentabilidade. Por quê? Cada vez é uma quantidade maior de dinheiro investido. Então, quanto antes você começa, melhor. Pensa nisso. E uma segunda coisa. Uma segunda coisa importante pra você ter em mente. Se você não tem tempo, é justamente por isso que você precisa investir. Porque senão, você nunca vai ter tempo. Se você depender só das suas 24 horas, elas acabam. Elas têm fim. Depois que você quase não dorme, não tem mais como você gerar mais renda que isso. Você precisa partir pra uma alternativa mais inteligente. Multiplicar o seu dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. O que significa isso? Investir. E se você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você chega onde você quer duas vezes mais rápido. Porque você não perde dinheiro no meio do caminho. E pra te ajudar a ter mais tempo, eu tenho duas tarefas pra você fazer agora. Primeira tarefa é você fazer um detox de notícias de 14 dias. Você já entendeu que todo esse monte de informação que gera essa onda de confusão, notícias, especulações, projeções, tudo isso não serve pra nada pra investir. Então, faz um detox de 14 dias. Tenho certeza que vai sobrar muito tempo no teu dia. Outra coisa que você pode fazer é algo muito importante. Toda vez que eu não tenho tempo, que eu penso em dizer e dar aquela desculpinha lá no fundo, não tenho tempo pra isso, que na verdade a resposta certa é isso não é uma prioridade agora. Mas quando eu penso nisso, eu pego uma folha, pode ser uma folha branca, pode ser uma folha de caderno, um guardanapo, o que for. Pega, traça um risco no meio e coloca aqui, ó. Do um lado, dia atual e do outro lado, dia ideal. No lado esquerdo, você lista tudo o que você gostaria, tudo o que você faz, perdão, tudo o que você faz no seu dia. E do lado direito, tudo o que você gostaria de fazer. Aí, você começa a pensar, o que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar? Quais os sonhos que eu quero realizar? Quais os objetivos que eu tenho? E aí você começa a olhar tudo o que você faz hoje, tudo, tudo mesmo. E começa a arriscar aquilo que não faz sentido. Aquilo que não te leva aonde você quer chegar. Assim, você vai abrir muito tempo pra colocar outras coisas como prioridade. Que outras coisas? Aquelas coisas que você elencou no lado direito dessa folha. E se um dos seus objetivos é ter mais tempo, ter mais liberdade, ter mais qualidade de vida, conseguir realizar os teus objetivos, os teus sonhos, não tenho dúvidas que investir é uma dessas prioridades que passa do lado direito e vem pro lado esquerdo. E vai ser muito bom se você conseguir investir e tá sempre em alta. Se dedicar, aprender a lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. Por quê? Pra que você não seja mais uma pessoa que ganha quando a Bolsa sobe, perde quando a Bolsa cai, e assim atrasa muito a sua jornada de investimento. Você acaba demorando muito mais tempo pra realmente chegar onde quer. Você pode chegar muito mais rápido se conseguir lucrar em ambos os cenários. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então pega, aperta nesse botão, que é as redes sociais que compartilham com mais pessoas. Se você conhece pessoas que precisam dessa ajuda, precisam entender tudo que foi passado aqui, compartilha direto com essas pessoas, manda em grupos no WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.